A gente está recebendo aqui dentro do estúdio hoje o jornalista Breno Mozart. Breno, obrigado pela sua companhia. Boa noite. Boa noite, Elio. Um prazer estar aqui. Breno, a gente veio aí. Dentro dessa pesquisa que o TSE apontou, boa parte dos jovens explicaram que não se interessam muito pela política porque não acham que a política traga resultados práticos para a vida do país. É um pensamento estranho porque, ou bem ou mal, a política traz, sim, resultados como os que a gente está vendo, né? Sim, naturalmente. É um pensamento bastante equivocado, né? O mundo sem política não vive. Veja, para a gente ter ali um desenvolvimento na nossa região, é preciso que haja política em alguma esfera que seja municipal, estadual ou federal. Agora, um ponto que me chamou a atenção, Elio, na pesquisa, é que o voto é visto como uma coisa imperativa, uma obrigação, um negócio cansativo, quando eu penso que deveria ser visto como um direito, né? O sufrágio universal. A gente usa o voto, inclusive, para melhorar a própria política. Naturalmente que os últimos acontecimentos acabam desmotivando um pouco os jovens porque não se interessam tanto pelo assunto, ficam sabendo só das denúncias de corrupção, né? Só daqueles políticos que estão em destaque pelos motivos errados e isso acaba gerando aí, sim, um desconforto não querendo votar. Mas veja, o eleitor descontente pode, inclusive, ser um possível candidato. E aí o voto é uma arma muito poderosa, né? Eu gostaria que, quem sabe, na próxima pesquisa aí a gente visse o movimento inverso e o voto sendo visto como um direito. Mas eu penso também que o sistema eleitoral brasileiro favorece isso, né? A gente tem uma distância muito grande dos nossos candidatos, dos nossos políticos que acabam assumindo um deputado estadual, por exemplo, dificilmente é conhecido de determinada região. A gente aqui em Jacareí, por exemplo, eu sei que um antigo prefeito da cidade hoje é deputado estadual. Mas um só, né? Quantos são os deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa do Estado? Esse sistema complica um pouco. Na minha opinião, um sistema mais distrital, como está sendo estudado na Câmara Federal, favorece um pouco uma proximidade do eleitor com o político e aí facilita um pouco. Facilita, inclusive, para a cobrança do eleitor e para o acompanhamento. Infelizmente, os deputados não estão gostando disso.